Tadela, hoje a aula vai ser sobre os animais, certo? Vou te fazer algumas perguntas, onde vão lhe ajudar em termos de conhecimento e também agonçar seu pensamento, beleza? Vamos lá. Tadela, o que a formiga tem maior do que o boi? Nome. Ótimo, beleza. Próximo. Tadela, o que o jumento tem maior do que o homem? A orelha e a chibá. Vá, vá, vá. Vá, vá. Tu tá aprendendo isso, velho? Vá, 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 vá. Eu me deixei. Eu me deixei. Eu me deixei. Eu me deixei. E aí